Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus cabelos coloridos Todos que eu tive até agora, desde o meu cabelo natural até agora Só que, gente, eu fui baixar, procurar minhas fotos, né? Fui baixar as fotos dos meus cabelos que eu já tive Gente, deu mais de 48 fotos Então eu já tive mais de 48 cabelos Diferente, gente, meu Deus do céu Então, gente, olha só, eu vou, eu não vou mostrar tudo Mas eu vou mostrar desde o meu cabelo natural até o cabelo colorido Mas eu não vou mostrar tudo porque é muita coisa, tá bom? Então vamos lá, gente Quando eu comecei a pintar cabelo, era com 19 anos Cabelo colorido, 19, 20 anos, 20 anos, por aí Mais ou menos Eu vou mostrar aqui a foto que meu cabelo era natural Meu cabelo natural, entre aspas, né? Porque quando eu era 12, 13 anos, eu já pintava, assim, o cabelo por normal, né? Mas aí eu deixei castanho, né? Castanho É que é o natural do meu cabelo, né? Mas aí já estava desbotado Já estava praticamente natural o meu cabelo Que é essa foto aqui que eu vou deixar para vocês aí Tá vendo? Usando esse meu cabelinho natural Isso aí, lindo e maravilhoso, né? Bonitinho o meu cabelinho Aí eu fui inventar, né? Queria cabelo com volume, não sei o quê Aí fui botar a minha agarré Botar a minha agarré de cola, né? Aquele de cola assim, né? De queratina, isso que é Fui colocar, deu volume, tá? Tá? Legal Eu acho que depois eu voltei para o castanho escuro de novo Não lembro, gente, não lembro Porque tá tanto cabelo Acho que eu voltei para o castanho escuro de novo Não sei Só sei, tá? Que eu cortei depois o cabelo Cortei o cabelo curto Cortei o cabelo curto, né? Cortei ele Aí eu fui e fiz umas mechas aqui em cima Mecha não, tipo Essa parte aqui de cima É loiro Vou deixar para vocês Tá no cabelo curto, né? Ainda tá com a minha agarré ainda Tá curto aqui assim E aqui em cima é loiro Tá, deixei essa coisa Aí eu ventei de ficar loira Ficar loira Não sei o quê Guinei deu na cabeça Ficar loira Fui descolorir o cabelo todinho Descolorir o cabelo todinho Gente, ficou todo manchado Loiro, todo estranho Todo quebrado Gente, nessa época eu não sabia cuidar do meu cabelo direito Aí eu fui descolorir o cabelo Vou deixar a foto aqui, ó Eu loira Tá bem? Tô bem loirona Então eu fui Deixei essa cor Aí depois eu fui Passei o rosa por cima Passei o rosa por cima Né? Aí ficou meio Meio Com rosa Com preto embaixo Com castanho escuro embaixo Aí depois eu fui E descolori tudo Descolorir o resto do meu cabelo Aí ficou Deixa eu ver aqui no celular Gente, tô tentando lembrar aqui Qual que é a cor que eu fui depois desse Depois do cabelo rosa Eu acho que eu descolori tudo Cabelo todo, né? Acho que eu descolori cabelo todo Aí eu fui com azul Fui com azul Cabelo azul Cabelo azul Só que o cabelo tava detonado Detonadíssimo Detonadíssimo, gente Pelo amor de Deus Que que é isso? Que cabelo é esse? Aí depois É... Eu fui acho que pro ruivo Foi com ruivo Né? Um ruivo Um ruivo, sei lá Não sei Ruivo estranho Acho que quase laranja Que eu vi o cabelo meio laranja Não sei Só que eu não fiquei com um tempo Com o cabelo Gente, todas essas etapas aqui Não foi tipo um ano Com o cabelo É tipo Mês e quase toda semana Eu colocava o meu cabelo, gente É muito rápido Sabe? Aí depois eu fui Com o cabelo laranja Com... É... Preto Fiz as partes pretas Né? E laranja Aí fiz assim Sei lá Aqui em cima preto Com laranja Uma doideira, gente Uma doideira É, tá bom Se tivesse que a preta Era tão difícil de sair assim Meu Deus Não tinha feito isso Pelo amor de Deus, gente Que que é isso? Aí depois eu fui variando, né? Fui botando rosa Ou botei rosa com preto, né? Com rosa Depois eu também ficava Aí ficava roxo Mas não tem foto Com o cabelo roxo Eu vou botar as datas aqui, gente Porque assim de cabeça Eu não lembro Mas essa época Quando eu comecei Pintando a bela Acho que foi 19 anos Foi, acho que foi Deixa eu ver Se é de cabelo azul Depois eu voltei Com o cabelo azul, gente É isso Depois eu voltei Com o cabelo azul Bem grandão Com o Otaplique, né? Esse cabelão azul Que eu vou mostrar A foto pra vocês, né? Comprei um Otaplique Aí foi pro cabelão azul Foi pro cabelão azul Fiquei em tempão Com o cabelão azul, né? Aí isso aqui era 2010 Ou 2011 Alguma coisa assim Mas é o menos isso, gente Fiquei em tempão Com o cabelo assim Gente, eu não tô achando a ordem Vou tentar Resumir aqui um pouco Tá, depois o cabelo azul Acho que eu pintei de castanho Os castanhos Aí depois tinha metadinha Cabelo metadinho Acho que eu tive Antes disso eu tive o cabelo platinado Tive vermelho Vermelho Vermelhão, né? Aí as mais recentes Tipo, que eu Né? Antes Depois que eu Depois que eu Parelizar Aplique, né? Parelizar Aplique Aí eu tive Esse azul Azul royal Que é da Alphaparf Não, é que é um azul Da Alphaparf Né? E eu botei um pouquinho De Vila Vigenciana Fiquei esse azul Né? Bem Bem bique Aí eu tive um rosa Rosa com a lenina Rosa com a lenina Aí eu voltei pro preto De novo Eu acho Eu tive Aí antes disso Ah, antes de voltar pro preto Eu tive um verde Um verdão Vou deixar pra você Um verde Bem verdão mesmo Aí eu tive um verde É, um turquês escuro Um turquês escuro Tudo isso que foi com a lenina É, tive um lilás Assim, meio platinado Assim, sabe? Mas um lilás platinado Alguma coisa assim Sabe? Porque quando A violeta Vila Vigenciana de bota Fica meio platinado É essa cor Aí eu fui com laranja Fui com laranja Antes de ir pro preto Gente, meu cabelo Tava aquele azul royal Né? Que eu mostrei pra vocês aqui Só que Eu fui passar uma tinta Pra esmormar Essa tinta, né? De farmácia normal, né? Pra esclurecer o cabelo E meu cabelo caiu todo Gente, como Caiu muito Caiu muito E meu cabelo Tava bom Com o cabelo Colorido Então isso não quer dizer nada Então meu cabelo Também não sabia cuidar Gente, meu cabelo Vivia ruim, sabe? Também não sabia cuidar Do meu cabelo Então Eu... Aí começou a cair meu cabelo Gente, começou a cair Cair, cair, cair E eu tive que cortar Até aqui o cabelinho Cortar aqui o cabelo Aí eu comprei Aplique de novo Aí eu vou usar Vou lá e usar Aplique de novo Aí eu usei Aplique De tic tac Depois que eu botei Mega reta de queratina Deus me livre Nunca mais fiz Eu só usava tic tac, né? É o melhor Acho que é o mais legal De você usar Aplique de tic tac Aí eu fiquei usando Cabelo preto mesmo Né? Prechando a crescer Aí eu fiz uma mechinha Na época eu fiz uma mechinha Aqui assim, ó Meio platinada Só pra dar uma mudada Porque não tava aguentando mais O cabelo preto Aí deixei Deixei há muito tempo Muito tempo Muito tempo O cabelo preto Aí que eu fui pro ruivo Aí eu fui pro ruivo Né? Vou deixar a foto pra vocês aqui Teve um ruivo um pouco mais escuro Quando eu comecei Eu fui descolorei tudo, né? Descolorei tudo Acho que eu usei decapicola Depois eu descolorei Aí eu comecei a usar Uma tinta ruiva, né? Ruiva cobreado Que eu tirei Uma cobreado escuro, né? Aí eu comecei a usar rena Tem vídeo aqui no meu canal Vou deixar pra vocês Algum lugar aqui Como que eu fazia Eu pintava meu cabelo Retocava Usava rena, né? Aí depois fui com ruivo mais claro Fui com ruivo mais claro Que tá bem recente, né? Que é um ruivo mais claro Que eu tive Depois fui pro roxo Pro roxinho Né? Que eu fiquei um tempão ruiva também Gente, não aguentava mais ficar ruiva Gente, porque tudo que eu via Ruivo, ruivo, ruiva, ruiva No meu fim de Instagram Só atentinha isso Não aguentava mais Aí eu fui Passei roxo Com violeta Com violeta Com violeta Também expliquei pra vocês Aqui no vídeo No canal Tem aqui pra vocês Se quiser ver Assiste lá Vai lá Eu passei violeta Com violeta Com violeta Com violeta Com cabelo roxo Aí depois dei uma descolorida Pra clarear um pouquinho Aí eu fiz um Galaxy Hair Tipo, não muito Cheguei Tava mais escuro Assim, sabe? Um roxo Mais escuro Azul mais escuro Aí eu fui tirar o Galaxy Hair Aí ficou Esse azul aqui Foi na champuzada Aí ficou Esse azulzinho Aqui, gente Ficou esse azul aqui Ó Maravilhoso Né? Aí eu resolvi ficar com essa cor Só retoco, né? Só retoco Vocês viram, gente? Quantos cabelos que eu já tive Quantas cores de cabelo eu já tive, gente? Meu Deus Esse Desde, acho que Desde o ano e dez Até agora Caraca, é muito cabelo Eu já tive muita coisa de cabelo Gente Como pode, né? Muito camaleou Uma camaleou, gente Então, gente Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Já deixa o seu like Aqui nesse vídeo, tá, gente? Se inscreve aí no meu canal Tá bom? Compartilha esse vídeo Pra me ajudar Pra me ajudar A crescer meu canal Tá? E não se esqueça De se inscrever no canal, gente Tá bom? Se inscreve Que vai me ajudar muito Tá bom? E até o próximo vídeo, gente Beijos Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON